Música 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 Mice Música 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 Como se estivesse com meu março E eu tô brincando de vermelho Mas eu tô brincando O meu lugar também binhando Dizendo que hei eu Para e eu iaitar Eu falo e não quero ver Mas não quero ver Mas eu faço E aí eu vou fazer E aí eu vou brincar E aí eu vou aparecer E aí eu vou deixar E aí eu vou sair E aí eu vou deixar E aí eu vou deixar E aí eu vou deixar Porque vem aqui E aí eu vou deixar Amém. 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 Amém.